E se ele ou ela vem pedir desculpas para você? Desculpa, tal, eu não queria machucar você, etc e tal, eu lamento. Como que você responde isso? Qual é o movimento? Como que você reage? Cuidado, pessoal, porque quando a pessoa vem pedir desculpa, muitas vezes, essa pessoa está querendo, talvez, te colocar lá como uma pólise de seguro que eu falo. Nessa hora que fala, desculpa, tal, ela enche você de esperança e você pode tomar um baita de um tombo. Talvez não esteja preparado ainda para voltar, esteja apenas no estágio o quê? De curiosidade. Ah, Luciano, como é que eu vou perceber? É por isso que você não pode entregar muito. Você não pode entregar, na verdade, porque essa hora é perigosa, aí você vai ter que estar com algum processo um pouco mais atento para saber reagir nessa situação. Então, pessoal, de novo, o que você faz? Sede educada, acolha, mas não entrega o jogo. Não vai entregar o jogo, ai, que bom, não sei o quê, não precisa se desculpar, a gente pode voltar, a gente já conserta tudo, etc e tal. Nessa hora, a pessoa pode ter um alívio e falar assim, ah, beleza, ela está na minha ainda, tal, não sei o quê. Não é nem racional, isso é emocional, é um sentimento que a pessoa tem. Ela sente, fala assim, hum, beleza, está tranquilo, etc e tal. Aí, o que vai acontecer? Ela vai lá e se afasta de novo. Por quê? Porque ela te colocou em banho-maria de novo. Seja mais reservado, seja mais reservada, misterioso, entende? No tipo, ah, poxa, não, fica tranquilo, eu estou bem. E quando a pessoa vem pedir desculpa, muitas vezes é pela questão também do sentimento de culpa, etc e tal. Nessa hora, você fala assim, olha, está tudo bem, não precisa pedir desculpa, isso acontece, poderia ter sido eu, etc e tal, a gente está evoluindo. Então, não abra as portas direto. Você pode mostrar que você está aberta, vamos assim, para uma situação, mas aquela situação do tipo assim, ó, calma, está tudo bem, cara, eu estou bem, eu estou evoluindo, está tudo funcionando e assim por diante. Então, não entrega, galera, não entrega nessa hora. Cuidado, porque nesses momentos que a pessoa vem falar, muita gente fala assim, Luciano, ele veio para falar comigo, etc e tal, me encheu de esperança e de repente sumiu de novo. Luciano, ele veio falar um monte de coisa que eu, poxa, fiquei até esperançado e sumiu de novo. Quem já não passou por isso aqui, meu? Por isso que eu estou falando. Nessa hora, você não pode entregar. Você tem que estar forte emocionalmente, o máximo possível. O movimento tem que ser gradativo. Pô, Janaína lá, putz, que beleza, isso dá raiva. É verdade, por quê? Porque você fica no limbo, você não sabe o que a pessoa quer. Você não sabe que movimento você faz. E aí, eu vou ou não vou? Você fica o quê? Morrendo de medo de não se movimentar e perder a oportunidade. Vai que é uma oportunidade real, etc e tal. Galera, quem quer, se a pessoa começa a ver que está vindo, se ela não tiver um sentimento de perda, se ela ver na mente que é, não está só testando, e ela sente que está te perdendo, ela vai intensificar na linha do tempo. E aí, você vai poder ter uma certeza maior. No primeiro contato, a pessoa vem, e aí, você simplesmente já mergulha no colo da pessoa? Não dá, né? Segura a onda.